Música Ativei aí, ô, baiano. Beleza? Agora tá melhor, né meu parceiro? Eu acho que não passa, mas já vai só repicar, ô. Nossa, assim, não tem problema não, já trocou o bolão, já. Já trocou o bolão, já. É, cara, já trocou o bolão. Não, pegou-se. Pegou-se pra cá, você é verde, velho. Ah, entendi. Que bolão? Boa, bola lá. A mulher trocou lá. Eu troquei o bolão. Não, o bolão tem que ir com medo. Tá lá no bolão. O bolão tá lá. Entendeu? O bolão tá lá dentro. Eu troquei aquela hora lá. O bolão tava maneiro. É muito pesado. O bolão tava maneiro pra jogar o jogo lá. O bolão tá com a mulher lá. Tá com a mulher pra lá. Pode pegar que o bolão tá lá dentro do barco. Jogava o jogo sem bolinho, o bolão não era. Pode pegar que oricht. ... Passou um período. Passou 100?! ... Obrigado. Acerta pra mim. Obrigado. Obrigado. O torneio vai ser esse aqui no dia 19, Baiano. Está todo mundo convidado a dia 19 e 10. O Danielzinho. O Daniel. O Daniel. Conta. 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 Está 2x1 para o Bicubo. Eu mudei aqui, Marcos. Deixa aí para mim que eu estou acertando aqui, cara. Já passou quanto? Já passou já 3, faz já, né? Já passou, já passou. Nossa. Meu Deus. Como é que sairia que eu consegui ir para lá? É, é. Chegou o Jack. Entrou ali mesmo. O Jack foi no torneio e entrou o Matão ali e eles... Saiu, entrou quatro reis, ele entrou três militares, ele entrou três militares, ele entrou três militares e eu tornei. O que aconteceu? 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 Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ela tá engatada pra aqui, nossa. Ela tá engatada pra aqui, nossa. Pois é, pra mim? Pois é, ó. Foi lá, pra cá. Marquão, disse que a galera que tava querendo apostar, eu falei pra ele ir. Aí é que, cara. Olha lá, sem bicudo, ó. Tem alguém querendo apostar? Não vou pegar, não vou pegar, não, porque não importa eu não acertar isso, então eu não vou. Tem alguém querendo apostar? Tem na live ali, mãe. Pode, o que você quer? Ei, Marquão. Eu vou acabar de acertar. Tem 700. Tem 700 lá. Ele é baixinho, baixinho. Mas tem que acertar, agora que tá na frente eu não sei quem vai querer mais. Ah, tá na frente não. Tá 2x2. Tá 2x2? Quanto tá? Aí, pessoal. Ó, eu tenho aqui, ó. Eu tenho 700 no baixinho. Pessoal, agora eu vou falar com vocês. Cara, que pau que deu aqui, gente. É incrível. A mesma internet, a mesma internet. Tchau. 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 E aí, mano, eu sou fuga aqui, vai não bater em dia, não tem problema não, cara, não é que nem é. Não vai ter, vai não bater, vai não bater, vai não, você vai ligar o sonato aqui pra você, já, né. E aí, mano, você tá com a minha, você tá com a minha história. Pronto, pronto, pessoal, agora eu vou tentar falar com vocês, vou tentar falar com vocês, vamos ver, espero que resolveu. Do Rancho do Amorim, bora aí, meu amigo Marcão, boa sorte, para o baixinho, para o percurso. Dois a dois é o placar, pessoal, todas as apostas estão valendo, menos, menos aquela, eu peguei uma de quinhentos, uma de quinhentos e uma de... O Valdinei eu não consegui pegar, o Valdinei eu não consegui pegar e a do Barrão eu não consegui pegar, tá. Dois a dois, tá o placar, não sei se alguém quer pegar ainda, por enquanto, ninguém pediu mais nada, ninguém pediu não, né. Não, tem uma aí, o Miguel aí falou que ele ia ir sem no Bicuda, vê se ele vai querer ir ainda, Miguel. Você tem aí, Daniel? Miguel Esgardela. Esse Miguel aí, ele vai... Ele vai, ele sempre aposta comigo também. É, esse aí faz... Aí eu tenho uma de duzentos, se ele quiser pegar essa duzentos, ó. Miguel, eu tenho uma de duzentos, tá, dois a dois, se ele quiser pegar, senão eu tenho que ficar quebrando, você entendeu? Tem uma de duzentos, Miguel, se você quiser... Deixa eu mandar um zap para ele. Miguel. Miguel. Pessoal. Eu acho que vai ser desculpa. Eu acho que vai ser desculpa. Vai, 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 vai. Olha o baixinho, sem no Biel, o baixinho, sem no baixinho. Biel, por que é que não vem esse gordinho safado? Aí, o baixinho, o Biel, agora não tem nem como, você entendeu? Olha o Biel, meu amigo. Agora o Coisa vai na frente, agora ninguém vai querer mais. Pessoal, vocês me perdoam, eu tentei, o Danielzinho tá aqui do meu lado, ele viu o tanto que eu tentei aqui, ó. Tentei acertar, não consegui, pô. Aí, a hora que eu acertava de um lado, acertava do outro, por fim, já tava, já tava dois a zero. Dois a zero? Agora tá três a dois pro baixinho. Ô, Danielzinho, põe pra mim, Danielzinho. Três a dois pro baixinho. Vocês me desculpam, eu tentei fazer o máximo possível aí, mas não consegui, tá bom? Agora que eu tô voltando... O Sérgio, eu já abri novamente, já mandei, ó. Mandei o link pra você novamente. Pessoal, aqueles que travaram, sai fora e veja o link que eu mandei pra vocês novamente, tá bom? Valdinei, não achei. Eu tenho umas de 500, uma duzentos, ninguém quis pegar, cara. Eu acho que eu vou ter que pegar uma... Se eu começar a baixar a manta aqui, eu vou ter que pegar uma... 31%, 31%, eu acho que aqui vai... Tá carregando, hein, Marcos? Tá carregando. Você tem outro desse aí? Você vai precisar? Eu tenho. Preste aí pra mim o cachorro. Se manter, já tá. Tá carregando o cachorro, meu carro, hein? O meu tem, eu tenho outro lá. Onde que você acolaguei, hein? Será que eu acolaguei em cima da mesa, ó? Fica aí, fica aí pra mim. Fica aí, fica aí. Você tá aqui na frente, dá pra mim, ó. Vamos entrar aqui na frente, bora. Dá pra ver se é errado aí no meio. Aí, galera, vai por ele. Vai lá, vai por ele. Vai só por ele. Eu acho que naquele rolo que eu fiz aqui, eu acabei largando a chave de carro aqui dentro e agora não acho mais. Vou emprestar isso aqui lá pra ele. Acho que tanto pegar as coisas, ele vai ver e pôr na chave aqui dentro, ó. E agora não acho mais. Certeza que eu pôr isso aqui dentro. A Alessandra fala, Marcão, você é um desastre, Marcão. E eu tô concordando com ela. E eu tô concordando com ela. Ela fala, Marcão, você é um desastre. E eu tô concordando com ela. E eu tô concordando com ela. E eu tô concordando com ela. Obrigado. Ai, não acho que eu pensei a chave no carro, meu Deus do céu. Onde? Não é só eu mesmo. Não tem mais ninguém, não é eu mesmo. Eu não consegui achar o bolão aquela hora. Aqui não tá... Aqui não tá... Não tá. O saquinho da borracha foi tudo fora. Jogou tudo fora. O jeans não saiu fora não. Sem querer que eu ia jogar fora também. 3x2 baixinho. Bola dentro da boca o baixinho conseguiu errar. Dentro da boca essa distância o bolão. Ele jogou devagarzinho a bola e pôde na boca. Bico de frente. Tô falando pra você, ó. Tô falando pra você. E, ó. Eu já tinha olhado tudo. Você viu que eu olhei, hein. Eu já tinha olhado por mim. Eu já tinha olhado. Vocês estão três assim que me sagam. Falei pra você? Só eu mesmo viu? Ainda bem que a Alessandra não tava aqui pra dar risada. Se ela tá aqui ela dá risada pra caramba. Passou? Vá uma sola por duzentos e vinte reais. Como é que é? Comprar uma sola por duzentos e vinte reais. Só eu não ligo o meu pé mais. Vá chover. Vá chover não. Vá chover não. Vá chover não. Vá chover não. Tirou das Filipinas. Só que me deu um jeito e brinde. Vá para a sola só por duzentos. Não acredito não Alessandra, ainda bem que você não estava aqui Você ia dar risada, Alessandra Pergunta para ela Mas estava aqui dentro Estava aqui dentro A internet caiu, não voltou A hora que voltou, já estava 2 a 0 Nossa Nessa bicuda não foi no você não, viu cara Então, irmão Valeu, irmãozão Não tem, eu fui buscar um pra ele aqui Olha o meu como é que já está aqui também 32, 32 mesmo? Aqui dá para você pôr Aqui dá para você pôr, mas não tem O carregador está na minha bolsa O carro eu tenho, o carro eu tenho O carro é aqui, olha Vou pegar no carro ali o carro 3 a 2 ainda? 3 a 2 baixinho Olha que parada sensacional Deixa eu pôr esse trem aqui mesmo Pessoal, deixa eu dar onela Como é que está aqui agora Agora que eu voltei de novo Agora que eu voltei aqui Vou baixar aqui que vai soltar Gente, vocês não sabem o sufoco que eu passei Fala para o Bicu Que ele ser 10 partidos O careca pode marcar umas 5 mil o jogo Se ele der para o careca Pode marcar o jogo Beleza, pode ficar Pode ficar tranquilo Que eu vou falar sim Pode ficar tranquilo que eu vou Eu vou falar Vou falar Olha, o Valdinei está dando 500 por 400 Quem quiser pegar Dá 500 por 400 Ele é baixinho Ô Preto, esqueci de falar Ô Preto, eu mandei para todo mundo Acabei esquecendo de mandar para você, irmão Deixa eu fazer um negócio Para você, cara Faz um negócio Não, não, não põe aqui não Você vai ficar Vou deixar aqui Aqui, meu filho Eu sei, mas se não A hora que eu for levar O bagulho Espera aí, fica aí Vai ficar tranquilo, irmão Pode ficar tranquilo Você vai ficar sossegado Vai ficar sossegado Vai por mim, meu filho Então, Júnior A 3 por 7, seu? A 3 por 7 3? É 3 ou 13? Não, o meu É 3? É 3 ou 4? Legenda Adriana Zanotto 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 E até mais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto